Música Vai chegar de madrugada e ela vai querer saber Aonde foi, aonde esteve, o que foi fazer Mas a tonelada perdoa essa vida esconder Tem um plano A e tem um plano B Se você nunca se contradiz Não abre mão do que te faz feliz Se não há nada que amale a sua paz Já nasceu sabendo como é que se faz E tudo segue do jeito que sempre quis Temos um sócio no clube dos canalhas Não admitimos que apontem nossas falhas Queremos todo dia tudo isso que a vida tem de bom Fala, macuda, bom remédio Sou um idiota, completo barro de teto Queremos todo dia tudo isso que a vida tem de bom Sabe o quanto é importante não dar muita explicação Não há nada de extraordinário na situação O segredo do sucesso é a moderação Ter um dia sim e ter um dia não Se você nunca se contradiz Não abre mão do que te faz feliz Se não há nada que amale a sua paz Já nasceu sabendo como é que se faz Já nasceu sabendo como é que se faz E tudo segue do jeito que sempre quis Temos um sócio no clube dos canalhas Não admitimos que apontem nossas falhas Queremos todo dia tudo isso que a vida tem de bom Fala, macuda, bom remédio Sou um idiota, filho, eu vou morrer de teto Queremos todo dia tudo isso que a vida tem de bom Obrigado